Primeira coisa que ele falou, é mais bonito pessoalmente do que o que ele falou. Já merece o momento. Olha só, olha só, graças à van, está pagando a faculdade do mês, não tem coisa mais sagrada para o ser humano do que o emprego. E ganhar o seu sustento, o suor do seu rosto. Aqui na van, porque o Brasil deveria ser fã de val, ninguém precisava procurar o emprego. O emprego devia brotar da terra. Quando tem mais emprego do que colaborador, o preço do salário melhora. Quando ao contrário é verdadeiro, quando não existe cidade, estado com emprego, as pessoas têm que se sujeitar para qualquer salário. E eu trabalho todos os dias para a van continuar crescendo, para que o Brasil possa continuar crescendo. E que um dia, todo brasileiro tenha o direito de ter um emprego. E o melhor emprego do Brasil está onde? Na van!